Oi, gente, tudo bem? Tô aqui, ó, meio de ladinho, uma coisa meio assim, improvisada, mas hoje eu vou gravar um vídeo que eu copiei da minha amiga. Sim, gente, copiei, por quê? Coisa boa, a gente faz o quê? A gente copia! A Jessica May, que copiou também, porque assim, ela também plaziou, a série de quadros Organiza e Desapega, da Shanson, que é uma blogueira americana, que a gente... americana não, ela é australiana, que a gente adora de paixão. Será que ela é australiana? Eu tô confundindo. Mas enfim, a Jessica May, que já gravou essa série no canal dela, a Sandra Pinato também gravou e chegou a minha vez, gente, porque sim, preciso organizar essa minha preempenteadeira aqui e já vou aproveitar e separar várias coisinhas pra fazer os desapegos. Sei que muitas de vocês vão perguntar como que vai rolar o desapego, então se você me acompanha nas redes sociais, eu vou informar tudo por lá, mas no geral vai ser ou no blog, então vá lá no blog e conferir, eu vou sempre deixar o link aqui embaixo no box de informações, e também no Instagram, que é arroba mania vaidosa. Lá no Instagram eu já faço desapegos de acordo com a interação, quem mais curte, comenta, interage com o perfil, com mania vaidosa, então eu sempre tô mandando caixinhas pras minhas leitoras que interagem bastante por lá e agora também vai ser mais desapegos. Enfim, gente, vamos organizar esse negócio porque o quê? Tá bagunçado e eu tô com o espírito de desapegar mesmo. Então vou começar pela gaveta de pele, que eu deixo base, primer e BB Cream. E sim, bora organizar isso daqui. Ó, gente, esse é o móvel onde eu deixo as minhas coisas, tá? Sim, eu estou segurando o tripé. E sim, está faltando uma porta ali. Mas ignorem por quê? Porque alguém vai precisar colocar porta pra mim porque eu não sei colocar. Essa é a primeira gaveta que eu falei pra vocês de primer, base e BB Cream. E sim, gente, tem muita coisa, tem muita coisa, mas vocês têm que lembrar que eu trabalho como maquiadora, eu trabalho com um blog, eu dou cursos, então sim, eu uso muita coisa. Não, tipo, desperdiço, deixa eu vencer e tudo mais. E as coisas que eu não uso eu dou também pra muitas pessoas, muitas amigas, muitas conhecidas, muitas pessoas aqui da região que precisam. Então hoje eu vou fazer um limpa geral e organizar isso daqui porque, como vocês podem ver, tá o quê? Uma zona. Então vamos lá, né? Separei aqui um paninho, álcool isopropílico e vou primeiro, gente, tirar tudo que eu tenho na gaveta, colocar aqui em cima pra ir, então, limpando tudo bonitinho e depois realocando e mostrando tudo pra vocês. Então vamos lá, gente, porque, ai meu Deus do céu, é o quê? É muita coisa. Ó, vou deixar tudo bem limpinho com álcool, tá? Gaveta vazia, agora eu vou limpar tudo isso e começar a organizar e decidir o que que vai ficar e o que que vai sair. Gente, eu peço desculpas pra vocês se o ângulo não tiver muito bom ou coisa assim, porque eu sou péssima pra gravar coisa nesse ângulo, assim. Então, estou dando o meu máximo. Mas, ó, separei duas bandejas grandes e duas pequenininhas e tem esse espaço aqui, ó, sem bandeja. Por quê? Porque eu não tenho mais bandejinha. Se eu tiver, depois eu encaixo aqui, tá? Começando pela gaveta de primers. O primeiro primer é esse daqui da Revlon, Revlon Photo Ready. Eu vou deixar ele aqui porque eu uso, inclusive, profissionalmente. Então, ele vai ficar bonitinho aqui. Esse outro aqui também é um que eu uso muito profissionalmente, que é o Oil Control da MAC. Não necessariamente, ele não é um primer, tá? Mas é usado, assim, na preparação de pele. Então, eu também vou deixar ele aqui. Essa bruma fixadora da Marquette é um produtinho que eu gosto bastante, principalmente pra usar em tutoriais. Então, ele também vai ficar aqui na minha gavetinha. Ele não cabe em pé, então eu vou colocar ele deitadinho aqui pra ver como que eu vou organizar tudo isso. Esse primer aqui da Bittarra, que é um primer HD da Bittarra, eu não testei ainda. Então, é um primer que eu quero testar. Eu vou deixar ele aqui e eu perdi a tampinha, gente. Então, eu vou deixar ele aqui também pra gente testar e eu contar mais dele pra vocês. Eu tenho dois primers da Tracta. Eu não uso esses primers, eu não me adaptei muito com eles. Mas pode ser que dê certo e funcione pra outros tipos de pele, tá? Então, eu vou colocar os dois pra desapego. Também tenho dois Face Balm da Yes Cosméticos. Eles são ótimos, esse primer. Eu gosto bastante deles. Esse daqui tá acabando, gente. Então, eu acho que nem dá pra desapegar. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, pra eu terminar de usar. Mas esse daqui vai pro desapego. Tem esse primer também, que é um primer da Dylos. E ele vai pro desapego também, porque eu vou priorizar outros primers mais novos, que eu ainda não testei e quero testar. E esse daqui eu já testei, já usei em tutoriais pra vocês. Então, já vou desapegar dele. Eu tenho os dois primers da Ruby Rose, gente. Eu vou manter os dois primers só pra uma questão de fazer uma comparação entre eles pra vocês. Mas esse daqui já tem, inclusive, até resenha no blog, tá? Então, eu acho que eu vou manter eles dois aqui. Vamos ver. Qualquer coisa eu mudo de ideia. Esse daqui é o Baby Skin da Maybelline. Também o meu tá acabando. Vou manter ele aqui. Esse daqui da Mary Kay tá novinho também. Vou manter ele. Esse primer iluminador da Vult é um primer bem legal, mas porém eu não uso muito. Então, ele vai pro desapego também. Esse é uma mimiatura da Benefit, da Gal, que é um primer iluminador. E já tá acabando. É uma mimiatura. Vou deixar aqui pra eu terminar de usar também. Primerzinho da Laura Mercier. Vou deixar ele aqui também, que é um primer bem legal. Vou deixar esse daqui, que tá terminando aqui na frente. E esse daqui da Laura Mercier. Vou deixar ali atrás. Esse daqui é um primer da Toque de Natureza. Eu não testei ele ainda. Então, eu quero testar e usar nos tutoriais pra vocês. Então, ele vai ficar aqui mais um pouquinho. E esse outro primer visagem da Toque de Natureza, eu já testei. Adoro ele. Ele é um excelente primer. Eu já usei muito em tutoriais pra vocês. Ele ainda tem bastante produto. Mas, como eu tenho bastante primer aqui, já vai pro desapego também. Esse não é um primer, tá? Mas ele é um olhinho que eu gosto de misturar junto com as bases pra uso profissional. E eu gosto de deixar ele aqui nessa gaveta aqui de pele, tá? Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho. Depois eu mostro pra vocês o porquê que ele fica aqui no cantinho, tá? Então, é isso dos primers. Eu acredito que são esses. Ah, e tem essa miniatura aqui do Strobe Queen da MAC também. Então, ela também vai ficar aqui, ó. Pra eu poder usar. Essas miniaturas eu gosto de usar em modelo e tudo mais. Ou em mim mesmo, pra eu ir testando e conhecendo os produtos. Achei mais duas miniaturas também que eu vou deixar aqui pra eu, como eu falei pra vocês, testar nas modelos e conhecer mais sobre o produto pra se eu gostar, eu comprar. Assim ficou os primers. Agora a gente vai pros BB creams. Eu tenho esse bloqueador solar da Adigos. O meu é na cor Ivory. E eu não vou me desapegar dele porque é um bloqueador solar muito bom. Já tem resenha dele aqui no canal. Ele é super prático. Então, assim, eu gosto bastante dele. O fator de proteção dele é alto. Eu vou deixar ele aqui. Tenho esse BB Cream da Nivea 5 em 1. Pele clara. Vou desapegar dele por quê? Porque ele é bem rosa pra mim. Ele é um pouquinho mais rosado, eu acho. Na verdade, eu não lembro, gente. Ele é um pouquinho mais rosado. Então, eu vou desapegar dele porque eu não uso, não uso muito ele. Então, ele vai pra desapego. Tenho esse CC Queen da Mary Kay também. E vou desapegar dele porque ele é bem escuro pra mim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, deixa eu pegar o lencinho aí. Mas ele é bem escurinho pra mim. Eu tô bem mais clara. E, ah, não vou usar. Então, eu vou desapegar porque até chegar o verão já venceu. Então, enfim, vou dar pra frente. Às vezes, alguém vai usar. Esse BB Cream da L'Oreal é um BB Cream que fica um pouco mais escuro pra minha pele. Porém, eu gosto de ter ele. Eu gosto de ter ele pra, de repente, eu vou pra uma praia, alguma coisa assim. É um produto que eu gosto de ter. Eu vou manter ele aqui, então. Esse Super BB da Maybelline, eu fiz resenha dele recentemente. Ele ficou um pouco mais escuro pra mim. E eu vou desapegar também. Vou deixar as resenhas. Eu vou deixar tudo linkado pra vocês. Tanto aqui no YouTube, quanto no post do blog. Esse Misha, gente, é um BB Cream super famoso. E eu não sei o que eu tô fazendo com ele aqui. Porque, olha só. Eu acho que não tem mais nada aqui dentro. Ele já acabou. Então, ele nem deveria estar aqui. Ele deveria estar o quê? Aonde? Nos acabados, né, Michelle? Tem esse Blur da La Roche. Que ele é muito bom, gente. Eu adoro ele. O problema é que também ele é bem escuro pra mim, ó. Mas, como eu não consigo usar por conta do tom de pele. Eu vou desapegar dele. Pra alguém que tem uma cor um pouquinho mais escura que eu, né? Tem o meu BB Cream da Latica. Que tá quase terminando também. E desse daqui, gente, eu não desapego. Porque eu amo. É o meu BB Cream favorito. O meu é na cor clara. Então, ele vai continuar aqui. E tem também esse CC Cream da Bourjois. Eu não lembro se eu comprei ele da Jessica Make. Ou se ela me deu de presente. Alguma coisa assim. Mas, também vou desapegar. Porque está muito claro pra mim. Eu não tô usando. Então, vou passar pra frente. Tô colocando os produtinhos aqui, ó. E já tem bastante coisa. Sem falar que, gente, eu já tenho uma gaveta cheinha. Que eu já tinha separada. E três caixas separadas também. Pra desapegar. Falando em bases nacionais. Separei já aqui, ó. Alguns recebidos recentes. Que é as bases da Ricoste. E da Lanzi. E como eu tenho todas as cores. Eu quero fazer swatch delas pra vocês. Pra deixar fotografado tudo bonitinho. E também fazer resenha delas. Então, eu já deixei separadinho, bonitinho. Daí, depois se pá, eu passo... Se pá é ótimo. Daí, depois eu passo pra frente. Mas, como eu ainda não fiz. Eu vou deixar separadinho assim. E colocar numa gaveta pra resenha, tá? Tenho aqui na minha mão as bases mate. De gauta cobertura. Da Tracta. Eu tenho aqui... Ai, tá caindo. Eu tenho aqui a cor 2, que é a minha cor. E a cor 4. Eu vou ficar com... Tenho duas 2. Eu vou ficar só com uma, 2. E as outras duas eu vou colocar pra desapego. Ah, mentira, ó. Eu tenho mais essa aqui. A cor 3 da... Tem a 2, a 3 e a 4 da Tracta. Então, eu vou colocar a 2, a 3 e a 4 pra desapego. E da base de média cobertura da Tracta, que é uma base que eu gosto bastante. Eu tenho a cor 1, que é a minha cor. E eu vou ficar com ela pra poder usar em vídeo e tudo mais. Tem a base Ultimate Finish. Essa daqui é na cor 2. E, gente, ela tá no último suspiro, assim. Tem muito pouco produto. Então, eu vou manter. Vou até colocar aqui na frentezinha, assim, ó. Pra poder terminar com ela logo. Essa daqui... Olha isso, gente. É a mesma base, é a Ultimate Finish na cor 3. É quando eu tava mais bronzeada. Já... Ai! Caiu o restinho aqui. Olha, tá até sem tampa aberta. Ai, que louca. Mas, praticamente, terminou. Vou ver se tem alguma coisa aqui dentro ainda. E vou ver. Mas, não é a minha cor que eu uso mais. Então, provavelmente, vai pra desapego. Se tiver produto. Mas, eu acho que já tá acabando, já. A base de alta cobertura da Kim de Siberinice. Essa daqui é a cor 1. Não vou manter ela, porque é uma base que eu gosto de... Opa! Ela não cabe em pé. Então, ela vai ficar deitadinha. Tenho essa base da Avon, que é a Ideal Face, gente. Essa base eu gosto bastante. A minha cor médio dela. Mas, eu tenho tantas outras bases, gente. Que eu acho que eu vou passar pra diante. Porque, senão, vai vencer e tudo mais. Ela não é uma base sequinha, tá? Ela é uma base mais meladinha. Mas, como minha pele é normal a seca, eu, particularmente, eu gosto bastante. Mas, pode ser, tem a outra pessoa que goste também, tá? Que nem a minha amiga Tati, eu sei que ela gosta. Vou colocar aqui na caixinha de desapegos. Base da Ruby Rose. Todas essas daqui, ó, são na cor L2. E essa, gente, não tem jeito. Eu não me desapego. Por quê? Porque essa cor L2 é difícil de encontrar, né? Sempre tá em falta. E é uma base que eu gosto muito. Porque ela se deu super bem na minha pele. Ela tem uma cobertura excelente. E a duração dela na minha pele é fantástica. Eu sei que tem muitas pessoas que tiveram problema de pele com ela. Mas, em mim, não aconteceu. Então, como é uma base baratinha, eu gosto muito de ter pra poder fazer batidão, sabe? Passar pra gravar vídeo, pra tirar foto e tudo mais. E a cobertura dela, gente, na minha pele é babado. É muito boa. E a duração dela, principalmente, é muito boa. Então, eu vou deixar ela aqui separadinha pra usar. Tenho a base Vult líquida HD. Essa daqui é na cor B15. Ela é um pouquinho mais escura pra mim, mas dá pra usar também. Eu gosto bastante dessa base. Já tem resenha dela aqui no canal. Já tá quase terminando. Vou mantê-la. Tenho a base também da Natura. Matifique. Unifique? É matifique essa base, é louca. Falando que é unifique. Essa daqui é a cor Claro 6. Eu gosto bastante. Também tem resenha no canal. Gente, base é uma coisa que pra mim é um pouco difícil, porque eu sou a louca da base. Eu amo muito base. Então, assim, é um pouco difícil pra mim me desapegar muito fácil das coisas, sabe? Tenho essa daqui L3, que não é minha cor, da Ruby Rose. Inclusive, gente, eu tenho várias dessa daqui de outras cores que já tá naquelas caixas de desapego que eu falei pra vocês, tá? Tem a da Zilandra separada, da Vanessa separada, enfim, de algumas leitoras que eu já falei que eu separei pra elas. Já tá lá na caixa de desapego. E essa daqui é a Ruby Rose L3, vai pra desapego também. Essa é a base da Dylos, a Soft, na nova fórmula. A minha cor é a Beige Claro e é uma base que eu gosto bastante. Essa daqui tá finalzinho, gente. Ela tá terminando, então vou colocar aqui pra eu terminar de usar ela. Ah, já sei. Essas duas aqui, ó, que tão novas, eu vou colocar aqui atrás, ó. Como é backup, elas tão novinhas, ela vai ficar aqui atrás e aqui fica espaço pra essas que eu tô usando. Essa é uma base aqui da linha da Tassielia Coleia. Elas. Eu já fiz, eu acho que, resenha dessa base aqui no canal e eu vou passar adiante porque é uma base bem levinha. A cor é clara, homem pra média. Essa daqui é uma base da Abelha Rainha, gente. Essa base é muito boa. Muito boa, mas eu vou passar adiante porque ela é uma base bem sequinha, se eu não me engano. E como a minha pele, eu tô numa fase de umas bases um pouquinho mais hidratantes, assim, não tão secas, essa daqui vai pra popotinha aqui de desapego. Essa base da Payot, já tem resenha dela aqui no canal, mas, gente, eu acho que eu vou desapegar porque eu vou ter que comprar outra, ó. Essa daqui é muito clara pra mim. Olha só, é muito clara pra mim, mas eu vou querer comprar outra dessa, sim. Mas, já que como eu não tô usando ela, ela vai pra desapego, porque não faz sentido ela ficar na minha gaveta, sendo que ela é muito clara pra mim, entendeu? Essa é uma base, tipo um primer. Isso daqui é uma base lavável, na verdade. É tipo um primer pra você passar antes da maquiagem, pra maquiagem sair com água, pra maquiagem ficar mais fácil de ser tirada. É uma base lavável. Eu não uso muito isso, não, gente. Ó, removível apenas com água. Base lavável auxilia na fixação da maquiagem e proporciona longa duração. Além disso, possui ativos anti-sinais. Eu não uso, então, como eu não uso, eu vou passar pra diante. Essa daqui é a base da Natura, gente. Aquela base da Natura 1, é uma base em pó. Eu vou manter ela porque é uma base de uma cobertura bem boa. E, enfim, às vezes quando eu quero alguma coisa diferenciada, eu posso usar ela. Essa é uma base de cobertura da Fenza. Deixa eu ver a cor dessa base. Vamos ver. E também vou passar adiante, gente. Porque eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ela é bem, bem, bem mais escura pra mim. Então, não faz sentido eu manter ela na minha gaveta, sendo que não vou usar. Se, de repente, eu encontrar do meu tom de pele, eu compro e falo mais dela pra vocês. Mas é muito escuro. Eu não vou testar porque não cabe no meu tom de pele. E pra terminar as bases nacionais, tem essa daqui, ó. Da Max Love, que é uma base que eu recentemente adquiri. Quem comprou pra mim foi a Bárbara Lopes. Um beijo, Bárbara. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês. E eu vou, com certeza, manter ela aqui porque vai entrar a resenha dela no canal em breve. Eu vou gravar a semana que vem pra vocês. E antes da gente finalizar as bases nacionais, eu vou manter também todas as cores, gente, da Bausa e Pausa para Feminices, ó. Eu tenho todas as cores que eu recebi da Bruna. E vou manter por quê? Porque eu uso muito essas bases nos meus cursos de maquiagem profissional. Então, como eu tenho todas as cores, é bem legal pra eu trabalhar com vários tipos de pele. Então, sim, essa daqui eu vou manter todas as cores porque é uma base excelente, inclusive até pra uso profissional, tá? Então, elas vão ficar aqui, as sereinhas. Eu acho que eu vou deixar elas todas assim, ó, em pezinhas aqui do lado. Vou organizar aqui direitinho. E aí E aí E aí Obrigado.